Criminosas agridem gerente de loja. Duas mulheres furtaram peças de roupas femininas no domingo à tarde na loja Lacoste do Fashion Outlet Santa Catarina, em Tijucas. De acordo com a gerente, as criminosas tiraram o alarme das peças e saíram com as roupas dentro da bolsa sem pagar. A funcionária teria sido agredida pelas mulheres que fugiram em direção a Florianópolis. O caso será investigado pela Polícia Civil. O professor que ameaçou de morte ministros do STF é preso. O professor Márcio Niquelati, de Otacílio Costa, na Serra Catarinense, foi preso na tarde de domingo pela Polícia Federal, a mando do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele estaria convocando a população pelas redes sociais para a prática de atos criminosos e violentos. O caso faz parte da investigação de atos antidemocráticos pelo país, a pedido da Procuradoria-Geral da República. Fila gera indignação na Caixa. Quem foi a agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida do Estado Dalmovieiro, em Balneário Camboriú, na manhã desta segunda-feira, teve que esperar um bom tempo para usar o caixa eletrônico. Segundo um cliente, a espera na fila passou de uma hora, já que apenas um equipamento estava funcionando. Algumas pessoas estariam furando a fila e houve bate-boca em frente à agência. Esses foram alguns dos destaques desta segunda-feira aqui na região. Confere mais em nosso site diarinho.net